Legal, gostaria de dedicar essa música ao Bernardo Amaral, ao Pepe, de todos os seguranças, e especialmente ao rapaz do som, para se me der motivo, me louco o último a saber. Engraçado, às vezes a gente fica pensando que está amando, que está sendo amado, que quem encontrou tudo que a vida podia oferecer, e em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um ponto de encanto, onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama você, e põe tudo a perder, E põe tudo a perder. E tem motivo, pra ir embora, estou vendo a hora, de te perder. Me der motivo, vai ser a voz, estou indo embora, por o que fazer. Estou indo embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim. É nessa hora, que o homem chora, a dor é forte, e paz pra mim. Vem se o homem chora, quem não quer ser, e põe tudo a perder. Vem se câmera vem aqui, também se identifica com essa música, pode ver. Vem se ficar do meu ladinho assim, só capitando o som, velho. Ed Murphy, esse é o nosso Ed Murphy Alô, pato do roubo É, a vida é esse mesmo Espero que seja feliz Ficar contigo não faz sentido Espero que seja feliz Seu novo caminho Esquisito, faz de ficar junto Não dá mais Achei que foi mandando alguém melhor do que você Me deu o tiro Foi jovem sul Agora eu fui Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi ful Esquisito, meu Deus Agora é tarde Não tem mais jeito Teu defeito Não tem perdão Eu vou à lua Que a vida Não vale a pena De sofrer Amigo Mir Pode ver Você foi tudo a perder Não devia me fazer o que fez Não pode que você tente negar Eu vou te ver Pode ver Eu vou sair por aí Prova-se E provar que o povo serem felizes Roberto Roberto Lúdrias Jornal Ben Que o palcois vai brindar Tá bom Jornal Ben Tá bom Jornal Ben 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 Obrigado.